Olá amigo empreendedor da área de gastronomia, tudo bem com você? É o seguinte, hoje eu vou começar a fazer uma série de vídeos sobre perguntas que as pessoas me fazem por aí. Então quando eu vou nos eventos ou quando me enviam pelas redes sociais ou me enviam por e-mail, são perguntas que as pessoas acabam fazendo repetidamente e eu selecionei algumas para estar respondendo por vocês através desses vídeos dentro do meu canal. Assista aí se você achar interessante, continue assistindo as outras perguntas dessa série e os meus outros vídeos e se inscreve aqui no meu canal para ter acesso sempre a esse tipo de conteúdo interessante, ok? A pergunta de hoje é como é que eu posso inovar no meu restaurante por quilo? A grande dúvida das pessoas que têm restaurante por quilo é que às vezes eles estão olhando muito a concorrência e eles estão vendo que tem algum tipo de problema no seu restaurante, mas eles não sabem detectar, tá? Então a primeira dúvida é assim, vamos detectar aonde está pegando. Então é bem interessante estar fazendo um gráfico de análise SWOT para saber quais são as oportunidades que você tem no seu negócio e quais são os problemas que você tem no seu negócio. Uma dica que eu vou dar, um dos grandes problemas do restaurante por quilo são que as pessoas ficam muito tempo fazendo outras coisas no seu restaurante que não é comendo. Então assim, quando as pessoas entram no restaurante, o maior tempo que elas querem estar usufruindo do seu restaurante é quando elas estão comendo. Então assim, o quilo acontece com muito isso. As pessoas demoram muito, tem muita fila para pegar a comida no quilo ou no self-service também, né? Muita fila para pegar a comida, depois muita fila para pagar a comida. Portanto, o tempo que é escasso hoje em dia, hoje em dia, às vezes o tempo vale mais do que dinheiro, né? As pessoas acabam passando muito tempo simplesmente em fila, né? Então assim, você pode estar pensando como é que a tecnologia com diversos aplicativos, diversos aparelhos, várias coisas que estão sendo lançadas no mercado, podem diminuir para você essas filas e fazer com que o seu cliente flua mais tranquilamente e usufrua o tempo dele de forma melhor dentro do seu restaurante para que ele tenha uma boa experiência. Outra coisa que a gente sabe é que as pessoas quando buscam um restaurante por quilo, além de querer um sabor gostoso, uma comida diferenciada, tá? Elas não querem comer sempre a mesma coisa. Então elas buscam, às vezes, alguém que, oferecendo para elas pratos diferenciados e pratos autorais, muitas vezes, é a segurança também da alimentação. Então, sempre mostre para o seu cliente a origem que vier nos alimentos, mostre para ele através das redes sociais ou através de algum tipo de display ou algum tipo de cartaz na loja, o quanto o seu restaurante é seguro. As pessoas ficam muito preocupadas com essa segurança do alimento. Isso é um jeito de você também mostrar que você está prestando atenção no seu público. Agora, falando em público, o mais importante ainda é a gente sair de trás do balcão e conversar com o nosso cliente, saber o que está agradando e qual está sendo esse problema, tá? Então, assim, conversa realmente para o cliente, saiba o que ele gostou, o que ele não gostou, o que ele gostaria de ter no seu restaurante, o que faria ele fidelizar, algum programa de fidelidade bacana, tratar esses clientes que vêm sempre como clientes VIP. Então, a gente tem que olhar nosso restaurante um pouco de fora, de longe, para conseguir verificar quais são os problemas que estão ocorrendo, para poder detectar como é que é tecnologia ou como pode. Os nossos funcionários, os nossos colaboradores estarem ajudando nesse sentido. Muitas vezes o colaborador não sabe nem o que fazer para arrumar uma situação, né? Então, assim, vamos conversar com o cliente. Sai de trás do balcão, conversa com o cliente, engaja com o cliente e depois leva isso para as redes sociais também. O que eles querem ver é transparência. Então, a gente quer saber que aquela comida é bem feita, foi feita sob supervisão boa, que a sua cozinha está limpa e segura e está sendo feita uma comida de qualidade e ele fique um tempo adequado dentro do restaurante. Muitas vezes o que a gente não vende é comida e sim tempo para aquele pessoal que está prestadinho no trabalho e precisa comer rapidamente, ok? Então, essa é a minha dica de hoje. Entra no meu canal que sempre tem novidades e me segue aí. Qualquer dúvida, escreve para mim aqui embaixo nos comentários, tá? E se tiver uma nova ideia também, ok? Queridos, um beijo!